Quando que você chega no profissional do Santos? Eu chego em 2013. Mas você teve destaque com 15, aí... É, comecei a jogar, a gente... Aí, tipo, eu peguei uma geração muito boa, cara. Tipo, 9-4 e 9-3, tipo, foi campeão de tudo, assim, no Santos. Paulista, todos os campeonatos que disputavam, a gente ganhava, cara. Aí você fez dois anos também, né? Foi artilheiro da Copa do Brasil, se não me engano, no Sub-20. Aí a gente foi jogar a Copa de São Paulo, de 2012. Aí caímos fora pro... Agora eu não lembro o time. Aí em 2013 voltou a geração, acho que a CBF voltou. Ah, é, a subidade, né? Aí voltou. Aí foi um ano que a gente, pô, pegou um time bem unido, tal, bem cascudo. Então a gente chegou até o final, onde eu tive destaque da semifinal lá no Clássico, né? Contra o Palmeiras. Que eu fiz três gols lá na semi, tal. E aí a galera já... Aí começou, né? Porque aí veio o novo Neymar, e aí começou a dar... E o nome favorece também. Cara, foi uma parada muito louca. Isso que é foda, né? O nome favorece, joga na mesma posição e com a mesma camisa, pô. Aí fala que a gente parecia pra caramba, né? É, fisicamente, é. E também usava moicano, né? Usava moicano. Aí foi meu. E como foi pra você? Tipo assim, porque... Óbvio que é maneiro, tipo, acho que te ajudou a principalmente virar profissional, né? Porque a gente fica, ó, é agora, já sobe profissional. Duas coisas que eu queria que você falasse, assim. Primeiro, o peso desse apelido, assim, o tanto que isso pra você pesou, te atrapalhou ou não, ao longo da sua carreira, ao no início da sua carreira. E como foi, tipo, essa subida no profissional, esse primeiro ano já jogando no Santos, assim? Cara, tipo... Foi absurdo o que aconteceu. Tipo, pra mim não caiu a ficha, assim, na hora, tal. Tipo, fiz três gols lá e depois começou tudo. O novo Neymar e o Neymar já tava meio que pra sair do Santos, tal. Então foi, tipo... Tava pedindo uma reposição, vamos falar. Tava pedindo uma reposição, né? Você tinha quantos anos? Foi 19, 18? Tinha 19 anos, não me engano. 19 anos, acho que é, né? É, foi 18, né? É, 18, 19. 24, é. Aí foi uma, foi uma... Tipo, os moleques até falavam pra mim, assim, chegando no quarto, você tem noção o que você fez hoje e tal? Tipo, todos os canais de TV falando de mim. Foi uma mudança, assim, da água pro vinho muito rápido. E um jogo, né, cara? E a galera comemorava tanto o novo Neymar, mas também que o Palmeiras não tinha copinha, né? Exato. Nessa época ainda tinha a brincadeira. Falavam que era, sem desrespeitar o Goiás e tal, mas falavam que era a final antecipada ali, né? Que, tipo, eram dois times muito fortes. Aí, cara, subir pra mim foi natural, assim. Só que, tipo, colocaram muito isso de novo Neymar e tal, mas pra mim eu não carregava esse peso, né? Sabia, pô, impossível fazer, tipo... Que você via ele e você falava... É, era absurdo, cara. Era muito diferente, né? Era muito absurdo, cara. Tipo, eu ia treinar assim, tipo, ele falava, Zona, vou fazer oito gols hoje. Aí, joguinho de dois toques, fazia dez. Ele era foda, velho. É um cara que você via ele jogando assim, você falava, cara, não é possível. Qualquer técnico na época? Hã? Era o Dorival? Era o Dorival ou era... Não, era o Muricy. Era o Muricy na época? Era o Muricy, foi a época que eu subi lá e tal. E ele chegou a trocar uma ideia com você? Porque, assim, eu imagino, você falou que isso não te... Você não sentia esse peso, mas mentalmente, pra você, assim, era tranquilo também? O Muricy chegou a trocar uma ideia? Como foi? Não, não chegamos a falar, ninguém no Santos, assim, falar sobre isso, né? Mas, tipo, pra mim, mentalmente, tudo também, tipo, cara, eu sabia que eu... Eu era o Neilton, né, cara? Dificilmente alguém vai... Até hoje, eu acho que não parece alguém que fez o que o Neymar fez aqui. Não, desde ele. Não tem como, é absurdo. Então, acho que em relação a isso, ficou tranquilo. Só que criaram muita expectativa em cima de mim, entendeu? Tipo, assim... Desproporcional, né? Desproporcional. Desproporcional, tipo, pô, eu sabia o que eu podia fazer dentro de campo, mas a galera queria que eu fizesse o que eu fazia. É, eu entendi o que você falou. Você tinha noção da sua realidade. Sim. E a galera... Se a galera te esperasse a sua realidade, você sabia que você poderia entregar aquilo. Poderia entregar aquilo. Mas como a expectativa era, tipo, mano, como assim? Saiu agora? É o Neymar, nem o Neymar, né? Isso também não me atrapalhou na minha carreira no Santos, nada. Tipo, o meu problema no Santos, na época, foi de renovação de contrato. Não foi em questão de, tipo, ah, tava mal ou algo do tipo e acabou subindo pra cabeça. Não, foi algo de renovação de contrato que acabou atrapalhando. Eu falei até escondável que eu tinha visto, é assim, matéria da época, que o Santos tinha chegou a oferecer um plano de carreira pra você. Sim. Acho que era acréscimos dos salariais de acordo com algumas metas, alguma coisa do tipo. E chegou o Cruzeiro e fez uma puta proposta. Foi mais ou menos isso? Por que que foi essa escolha, assim? Não, tipo assim, cara, eu tive problema, tipo, eu falei uns tempos atrás aí que foi de... Tipo, eu deixei muito a minha vida, a carreira na época, que a coisa aconteceu muito rápido e eu não tava preparado pra aquele momento, na mão de um empresário, que eu não vou falar o nome pra não... E, tipo assim, meu pai, minha mãe, às vezes não podia acompanhar. Então, tipo, ele falava, falava pra mim, pra minha mãe, meu pai e tal, que tava pedindo uma coisa pro Santos e que o Santos oferecia aquilo pra mim e tal. E eu falei, cara, é... Eu aceito, eu só quero jogar bola. No momento nenhum, naquele momento, eu pensava em ganhar dinheiro, essas coisas. Era, tipo, o Santos me ofereceu cinco anos de contrato, só que, tipo assim, eu tava sendo monitorado por muitos times da Europa, assim, tipo, Manchester United, Chelsea, você pegar e olhar, Tottenham, tipo, tava sendo monitorado por muitos times, assim. Então, pra mim, o que me importava era renovar. E eu falava na época, não, eu quero renovar, eu quero renovar. Só que, tipo, não, mas você merece mais. E eu, moleque, 18 anos e tal. Falei, não, mas se... Beleza, pede, mas se não quiser, eu aceito e tal. Só que as coisas foram... Foram andando, o tempo foi passando, o Santos acabou me afastando e tal. Ah, porque ele demorou. O Santos se afastou por causa do embrólio do contrato, isso? É, o Santos acabou me afastando e tal. Aí, na época, eu namorava, né? Sou casado agora com a Juliana. E a gente foi numa reunião com ele, eu e ela e tal. Aí, ela, ele... Ela, eu levei ela, a gente tinha três anos de namoro, se eu não me engano. Aí, ela pegou um gatilho, assim, sabe? Aí, foi a hora que eu acordei. Só que, tipo assim, já tava um pouco tarde, assim, pra renovar no Santos. Tipo, não tinha clima nenhum. Eu andava, tipo, ia em qualquer lugar. Uma vez, eu saí pra jantar, cara, meu carro cheio de tinta, assim, jogaram. Caramba, é mesmo? Parece que pegaram lata de tinta e jogaram no meu carro, não tinha clima. O Brasil é foda, né? É, é foda. Aí, eu tive esse problema aí de renovação. Aí, o ano virou e tal, o Santos desceu eu pra jogar a outra copinha. Só que aí, eu já tinha algumas propostas também e tal, e não tava mais com cabeça pra renovar, enfim. E acabou que essa proposta da Europa não veio? Ou como é que foi? Não, é porque eu fui afastado, né, cara? Tipo, seria natural, né? Seria natural. Até os caras começam a pensar, tipo, ah, às vezes é comportamento. É, e tipo assim, eu era novo, eu não tava preparado pra esse momento, entendeu? Tipo assim, de gente ao nosso redor, que a gente confiava muito fazer, tipo, fazer coisas pelas nossas costas, as coisas pra querer ganhar algo em cima e, tipo... Mas, enfim, não me arrependo de nada. Aí, você foi pro Cruzeiro, até porque também foi uma proposta legal do Cruzeiro. Sim, foi. O Cruzeiro era o principal time do Brasil, né? Era campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro. E depois você foi... Aí, eu fui no meio do ano de 2014, que teve a Copa aqui, né? Aí, eu me apresentei no meio do ano lá no Cruzeiro.